A Sociedade Rural de Francisco Beltrão convida você para mais um grande leilão de gato geral. No próximo dia 15 de maio, a partir das 14 horas. Participe de forma presencial ou virtual, assistindo ao vivo no canal Pampa no YouTube, com transmissão da PMAIS Produções. Leilão de Gato Geral de Francisco Beltrão, no dia 15 de maio. Anote em sua agenda. A CIDADE NO BRASIL